Querida família, graça e paz, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto sempre e nos dê paz. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Muito boa tarde, muita gente deve estar estranhando aí, nós estamos aqui adiantados no nosso horário de viração do dia. Geralmente a gente introduz esse encontro com boa noite, hoje é um boa tarde. E eu vou me explicar aqui, é que a bateria do meu telefone está acabando, eu não tenho como recarregar em tempo de fazer a transmissão. Então contando com a compreensão de todos os irmãos, a família, que geralmente estão ao redor dessa mesa, essa mesa bendita, preparada pelo Senhor. Eu tive que tomar uma difícil decisão aqui, de adiantar o nosso encontro, começar a servir a mesa com aquilo que Deus providenciou, colocar a comida na mesa, aquilo que Deus tem providenciado para a nossa vida. E na esperança que quem chegar depois vai encontrar comida suficiente para todo mundo, o alimento, a mesa do Senhor é farta. Então entre começar mais cedo e ter comida para todo mundo e começar mais tarde e não ter comida para ninguém, a gente tomou essa decisão aqui. Eu estou aqui à beira de um riacho maravilhoso, estou aqui ao pé de uma cachoeira e propositalmente nesse lugar, para que a gente possa ter aqui esse som. E por que esse som? A gente está compartilhando aqui sobre a intimidade da nossa vida, da nossa casa, minha e da Lana, esse tempo de comemoração. A gente está aqui repartindo um tempo nosso com toda a família, queremos mesmo assim comungar de tudo aquilo que Deus tem nos abençoado. A gente ama muito esse lugar, fazia tempo que a gente não vinha aqui. E se tem um som que a Lana ama, é som de cachoeira, som de chuva, e nesses dias que nós estamos passando aqui não faltou chuva, chuva mesmo, caudalosa, né? E não faltou som de cachoeira, tem sido uma bênção. Muitas vezes ela para dormir bem, a gente coloca lá um som de cachoeira, um som de rio, um som de chuva. E eu amo, ela ama, é um som que acalma, né? Todo mundo se sente confortado com esse som. Há alguns estudos que até dizem que talvez a gente goste desse som porque arremete para o som lá do útero, né? Eu lembro muito bem quando a gente foi fazer o ultrassom das crianças e o som lá da corrente sanguínea. É um som pulsante, assim, parece uma água corrente mesmo, né? Eu lembro até da nossa netinha Valentina imitando o som do Pedro. E volta e meia palavra fala disso, né? O texto que eu quero lembrar aqui é o texto do apóstolo João. Quando ele vê a visão gloriosa de Deus, Deus sendo glorificado na eternidade, e ele diz que Deus é glorificado e a forma como ele é glorificado é uma multidão de toda tribo, língua, povo, raça e nação. E o som dessa adoração é como o som de muitas águas. Então é um som de rio, é um som de cachoeira. A gente lembra que Deus tem esse som. Qual é o som de Deus? O som de Deus é som de vento, é som de rio, é som de chuva. O Espírito desce como chuva sobre a terra. Os discípulos, quando estavam reunidos lá naquele lugar e veio sobre eles o Espírito, é como se fosse um vento impetuoso. Então se alguém me perguntar, qual é o som de Deus? Deus tem som? Deus tem som. Deus tem som de movimento, porque é o som do Espírito de Deus. É o som de chuva descendo, é o som de rio correndo, é o som de vento soprano. E é interessante porque esse movimento, esse som, só acontece por conta de uma diferença de gradiente. Só há rio porque desce. Então a chuva desce, o rio desce. Num certo sentido, o vento desce. De mais pressão para menos pressão. Então assim, é esse movimento de Deus. Quando Deus quis abençoar Abraão, e disse, Abraão, eu vou fazer você ser bênção para todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas. E eu vou te dar um descendente. Então nós somos filhos de um Deus descendente. E que é glorificado nesse som de água que desce, de rio que corre. A palavra de Deus diz que na eternidade não haverá mais lago. O lago é silencioso, né? O som de quem acumula, o som de quem ajunta, o som de quem retém, é o som de silêncio. É um som sinistro. É o som de quem não diz nada. É o som de quem faz muito barulho, mas não diz nada. Mas o som de Deus, que é o som de quem desce, de quem se desce, pronto. Primeiro sinal aí de que a bateria está acabando. E é isso. A palavra de Deus diz que Jesus é aquele que subiu, porque ele é primeiro aquele que desceu às partes mais baixas da terra. E Deus quer que esse seja o nosso som. Deus não quer ser louvado no nosso barulho. Deus quer ser glorificado no nosso som. Que o som da nossa vida, como o som de quem desce, né? Como o som de quem corre em direção ao que é descendente. O som da descendência. O som de quem está gerando. O som de quem está concebendo. E não o barulho de quem está juntando. O barulho de quem está acumulando, que depois se torna num grande lago sinistro, terrível. Aquele cenário de filme de terror, do suspense. O som de lago é o som do suspense. O som do rio é o som da vida. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Sabe, amados? É muito simples. O diabo nos prometeu que a gente encontraria Deus subindo. Mas Deus nos revelou que nós o conheceríamos descendo. Amém? Você prestou atenção? O diabo diz que você vai encontrar Deus subindo. Mas Deus diz que você vai conhecê-lo descendo. Então, o diabo diz que você vai encontrar Deus acumulando, ajuntando, reunindo. E Deus diz que você vai conhecer Deus transmitindo, repartindo, ofertando, entregando. O som de Deus é o som de quem entrega. Não é o barulho de quem a junta. O som de Deus é o som de quem transmite. Não é o barulho de quem acumula. De quem a junta. Então, em nome de Cristo Jesus, eu não queria perder essa oportunidade. E mesmo sabendo que alguns só vão participar desse momento depois. Mas eu queria ter essa imagem. E esse som de Deus aqui. ouvir, ouvir esse som de Deus. Um casal passou aqui agora há pouco e falou E aí, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou aqui registrando esse som. O som de Deus. O som de quem está descendo. Jesus é aquele que subiu porque é aquele que primeiro desceu as partes mais baixas da terra. Nós realmente vamos encontrar Deus. Mas antes de encontrar, nós precisamos conhecê-lo. Muitas pessoas estão querendo encontrar Deus sem conhecê-lo. Muitas pessoas pensam que subindo vão encontrá-lo. Mas só é possível encontrá-lo de fato na medida em que a gente o conhece. Cristo não é a oportunidade de encontrar Deus. Porque Ele está presente em todos os lugares. Cristo é a oportunidade de conhecê-lo. O que Deus quer, antes de nós o encontrarmos, é que nós o conheçamos. Amém? Todos um dia vão encontrar Deus. Todos aqueles que conhecendo ou não a Deus vão encontrá-lo. E no dia desse encontro, alguém vai dizer assim... Então, Deus, deixa a gente entrar para a tua intimidade. E Deus vai dizer, olha... Vocês vieram aqui me encontrar e encontraram. Mas eu quero dizer para vocês que a gente não... Sabe, amados... O grande segredo da vida não é encontrar Deus. Porque isso todos, de alguma forma, vão encontrá-lo. Até o diabo encontrou e vai continuar encontrando Deus. E talvez o grande sonho do diabo era nunca mais encontrá-lo. Mas vai ter que continuar se encontrando com Ele. E, no entanto, não vai conhecê-lo. E nós podemos conhecê-lo. E nós só vamos conhecê-lo na medida em que nós tivermos disposição para descer. Que esse seja o nosso som. Que essa seja a nossa imagem. Uma imagem, às vezes, perturbadora. Uma imagem, às vezes, desafiadora. Porque não é o que a gente quer. Mas agora você... Você lembra de uma coisa. Muito provavelmente... É o som... Da gente descendo... Que vai fazer com que outros descansem. Muito provavelmente... Vai ser ouvindo o som da nossa descida... Que alguns vão finalmente conseguir pegar no sono. Talvez você tenha feito tanto barulho tentando subir... Que os seus filhos não conseguem dormir. Mas talvez, se os seus filhos começarem a ouvir o som de você descendo... Quem sabe... Eles não voltem a dormir. Quem sabe a sua esposa não volte a dormir... Se ouvir o som de você descendo. Porque talvez ela não está conseguindo dormir... Por conta do seu barulho querendo subir. Subir faz barulho. Descer tem um som. O som próprio do rio. O som próprio da vida. O som próprio de Deus. E é um som que acalma. É um som que inspira. Porque é o som que glorifica a natureza de Deus. Só os que conhecem a Deus. Conseguem descer. Antes de querer subir. Amém. Que o Espírito de Deus esteja sobre todos. Que o amor de Deus o Pai. A graça bendita do seu filho. Que o fluir maravilhoso do Espírito Santo de Deus. E que o som do Espírito. O som de Deus. Seja o som da sua vida. Da minha vida. Da nossa vida. E que o som da nossa descida. Possa permitir que as pessoas à nossa volta. Finalmente descansem. Em nome de Cristo Jesus do Senhor. Um forte abraço para todos. Eu vou desligar rapidinho. O nosso encontro hoje. Foi meio flash. Como uma cachoeira. A cachoeira é rápida. A nossa live hoje foi rápida como uma cachoeira. Um som. E eu vou ter que desligar. Para ter bateria suficiente. Para salvar isso. Para os irmãos que vão chegar aí. Às 18 horas. Para ouvir esse som. Tá bom? Um forte abraço a todos. Um beijão.